Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos falar sobre a águia, uma ave incrível que simboliza força, liberdade e renascimento. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa ave majestosa? A águia é uma ave de rapina que pertence à família Cipitridaida. Ela é conhecida por sua visão aguçada, sua velocidade e sua habilidade em capturar suas presas. As águias são encontradas em muitas partes do mundo, desde as florestas tropicais até às regiões montanhosas. As águias são animais que nascem em ninhos, que são construídos em locais altos, como árvores ou rochas. Quando nascem, os filhotes são pequenos e indefesos, mas à medida que crescem, se tornam cada vez mais fortes e ágeis. A alimentação das águias é composta principalmente por pequenos mamíferos, peixes, aves e répteis. Elas possuem garras afiadas e poderosas, que usam para capturar suas presas. E por falar em garras, você sabia que as águias têm uma característica muito interessante? Elas têm dedos extras em seus pés, que ajudam a segurar suas presas com mais facilidade. Outra característica interessante das águias é a sua reprodução. Elas formam casais que duram muitos anos e constroem seus ninhos juntos. O ninho é utilizado por anos seguidos, sendo reparado e reforçado para acomodar novos filhotes. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal